Música Ora bom dia Ora bom dia Cá estamos nós Prontíssimos Para a nona etapa Antepenúltima etapa deste caminho extraordinário deste caminho português da costa com a variante espiritual Estamos em Armenteira Hoje é dia 12 de domingo e são 17 horas da manhã Vamos hoje daqui a uma etapa também mais curtinha Sem montanha Enfim, curtinha como há dois mas com uma montanha enorme pelo meio Mesmo a terminar, nem foi pelo meio Pior ainda, foi mesmo a terminar Hoje curtinha e plana Portanto uma etapa suave para as pernas Os peregrinos já agradecem Já agradecem Vamos até Vila Nova de Oroça Fica aqui Já junto à Ria de Oroça O próprio nome indico Isto 17 horas da manhã é muito cedo Olá E vamos agora Venham vocês também Exato E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Não me olha So close Estou só aqui fazer mais um esporte Olha esta imagem que fica bonita Olha essa imagem Olha essa imagem Essa imagem é um praia de rio, não é? O que é a Dani? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Nova da Rosa, são cerca das 2 da tarde, neste momento vamos tentar ir ao Alberto descarregar pelo menos as mochilas e depois ir à procura de almoço, e isso, se tudo correr bem, amanhã há mais. É isso, foram hoje 24 km, espetacular, a próxima vez uma etapa de município, a rota da água e da pedra é um espetáculo, e depois logo a seguir à outra rota do rio Umiá, que também é espetacular, este caminho foi todo espetacular, depois chegamos aqui a Vila Nova, vemos umas prainhas espetaculares, muito bem, amanhã há mais, então vá, até já, até amanhã. Até amanhã.